Nosso assunto agora é dengue, com o aumento dos casos, as ações de combate estão sendo cada vez mais discutidas. Em Sorocaba, uma coletiva foi realizada hoje, está sendo realizada inclusive neste momento, e a Nicole Bonetti está acompanhando para trazer as informações ao vivo para a gente. Boa tarde, Nicole. Oi, Pato. Boa tarde para você e boa tarde a todos que acompanham o Noticidade. Essa coletiva terminou agora há pouco, e nela foi anunciado que Sorocaba vai assinar um decreto de situação de emergência para os casos de dengue. Esse decreto deve ajudar a cidade com mais medidas de combate ao Aedes aegypti e também às doenças. E que além disso, Sorocaba vai ganhar três unidades em período estendido de funcionamento. Essas unidades que já existem, mas que vão passar a funcionar a partir de hoje até às 10 horas da noite para atender pacientes com os sintomas da dengue. Mas quem vai falar um pouco mais para nós sobre as ações que estão sendo feitas e passam a ser feitas a partir de hoje em Sorocaba, é o prefeito da cidade, Rodrigo Manga. Prefeito, boa tarde. Conta para a gente então sobre esse decreto, como ele vai ajudar a combater a dengue na cidade. Boa tarde, boa tarde a todos que estão assistindo a TV Sorocaba. Sorocaba é um decreto de emergência que nós estamos fazendo hoje, semelhante a estar acontecendo em alguns pontos do estado de São Paulo, para que a cidade possa ter uma flexibilização maior. Apesar de Sorocaba estar vivendo esse aumento de casos, como está acontecendo em todo o país, nós temos uma situação, vamos dizer assim, mais controlada em relação a outras cidades do mesmo porte e outras capitais. Mas esse decreto nos dá algumas flexibilidades, como, por exemplo, poder entrar em imóveis que estão abandonados, sem autorização do proprietário, aquelas pessoas que já foram notificadas várias vezes, aqueles grandes terrenos multados, o Twitter pode aplicar a multa de imediato para que as pessoas tirem ali entulhos, cortem o mato. Nós estamos também abrindo três unidades básicas de saúde, estendendo o horário até as 22 horas, que é a unidade da Vila Fiore, do Jair em Simos, da Vila Hortense, inclusive a população que tiver o sintoma, nós aconselhamos, preferencialmente, a pessoa procurar essas unidades, não precisa necessariamente ir nas UPHs, para não sobrecarregar as nossas UPHs. Nós fizemos uma parceria com a empresa Igarapé, onde eles fizeram a doação de um serviço prestado, de um drone, um grande drone, chama de nave até, que ela faz o serviço de pulverização em prédios abandonados, em grandes terrenos, tanto com veneno que mata a larva, como também que mata o mosquito. Então, a gente tem essas duas ações importantes, que vão somar aos nossos agentes, que já estão nos bairros, fazendo a pulverização nas casas. Eles entram 30 minutos antes, eles avisam para que a pessoa saia da casa, para que possa fazer a pulverização, não agride nem o ser humano, nem o animal. É importante ressaltar isso. Uma caminhonete nossa da vigilância, que está rodando os bairros no período noturno também, e a ação do chamado Catatreco, que é da Secretaria de Meio Ambiente, um caminhão que vai removendo os entulhos. Então, é uma ação que nós estamos fazendo no sentido de antecipar os fatos. É lógico que nós esperamos em Deus que não tenhamos esse aumento que está esperado dos picos no Brasil. Não aconteça em Sorocaba, mas se porventura acontecer essas estatísticas, essas previsões que estão acontecendo no Brasil, nós estamos preparados para o atendimento para a população. E é uma ação importante, eu tenho que agradecer à TV Sorocaba, em nome de toda a imprensa, é uma ação importante da imprensa, da iniciativa privada, que está nos ajudando, do poder público, mas da população como um todo, que é uma guerra contra o mosquito, que hoje, infelizmente, nós temos dois óbitos em investigação, ainda o primeiro não foi confirmado com o teste da dengue, mas nós estamos vendo aí em alguns pontos do país, pessoas que estão tendo óbito de vida à dengue. Então, é importante a gente tomar todas as medidas necessárias para que a gente possa passar essa fase aí, que vai até o mês de abril. Prefeito, esse decreto também permite que os agentes entrem em propriedades que não são atendidos, não é isso? É verdade. Às vezes tem locais que estão para alugar e fica muito tempo abandonado, o proprietário nem é da cidade, está fora do país, está em outro estado, não consegue se comunicar, daí recebe a multa, não responde. Então, com esse decreto agora, nós temos a legalidade de entrar nesses imóveis, fazer a limpeza, fazer a remoção, fazer a lipoverização, garantindo a tranquilidade para as pessoas que moram ao redor e para toda a população sorocabana. Prefeito, atualmente, Sorocaba tem 1.348 casos confirmados de dengue, mas como o senhor disse, a previsão é que nos próximos meses, o país todo tenha aí uma curva de aumento nesses casos. Caso esses casos aumentem em Sorocaba, pode ser que mais unidades sejam abertas? Quais as outras medidas que a Prefeitura vem estudando? Nós estamos trabalhando, todas essas ações é para que a gente continue mantendo a situação controlada em Sorocaba. Mas, se Deus o livre acontecer de ter esses aumentos de casos na cidade de Sorocaba, a ideia é que a gente possa transformar essas unidades básicas de saúde exclusivas em sentinelas, que delas ficam tendendo exclusivamente a questão da dengue, e a gente possa abrir mais três unidades de sentinelas atendendo a cidade de Sorocaba para que não venha sobrecarregar as nossas unidades pré-hospitalares. Mas, todas essas ações que nós estamos tomando antecipadamente, que já vem tomando, e agora reforçado com essa questão do drone, reforçado com essa questão desse decreto que nós estamos fazendo, é para que a gente possa passar esse momento difícil continuando mantendo uma diferença considerável em relações a outras cidades do mesmo porte da cidade de Sorocaba. Perfeito, prefeito. Muito obrigada pela sua atenção. É isso, então, Pato. E essas três unidades, como mencionadas, elas já passam a atender a partir de hoje até às 10 horas da noite. É por isso que a população que tiver sintomas deve procurar. Depois, no nosso site, nós vamos deixar certinho o endereço dessas unidades e os horários de funcionamento. Tá, então. Muito obrigado pelas informações, Nicole, sobre esse decreto de emergência em Sorocaba, para combater esse mosquito que tem dado muita dor de cabeça para a população. Obrigado, Nicole.